Hoje você vai aprender aqui no Do Rock pra Roça a receita de um suco maravilhoso para combater dores nas articulações, além de trazer diversos outros benefícios para a sua saúde. Vamos usar uma cenoura média, uma banana bem madura e um copo d'água. Esse suco é rico em beta-caroteno, promove a saúde dos olhos, pele, ossos e coração, fortalece o sistema imunológico, excelente para a saúde digestiva, fonte de carboidratos naturais, ajuda a regular a pressão arterial, reduz o risco de câncer e ajuda a controlar o colesterol. Se quiser mais dicas como essa aqui no Do Rock pra Roça, deixe aí nos comentários, siga, compartilhe com aquele amigo que vai adorar essa ideia e até o próximo vídeo!